Hoje, nesse dia tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher, eu queria parabenizar todas as mulheres, elas que nos servem de inspiração no dia a dia, pela sua perseverança, pela sua coragem de enfrentar os problemas. Sem dúvida, as mulheres merecem toda a nossa solidariedade e que possamos todos juntos lutar sempre por um mundo melhor. Com menos violência contra a mulher, com mais espaços para as mulheres que têm conquistado nos últimos anos, mas ainda não é o necessário. E quero também reafirmar aqui o nosso compromisso, que estaremos muito atentos a esta reforma da Previdência, que jamais esta casa terá, sem dúvida alguma, a somação para tirar o direito das mulheres. Nós estaremos aqui atentos para que a gente possa juntos brigarmos por uma reforma da Previdência justa e que privilegie de forma justa também as mulheres pela sua luta e pelo seu trabalho.